Hoje você vai pegar seu mestrezão, você vai ganhar muito ponto, respita comigo, respita, ha ha ha, respita comigo, repita comigo, hoje eu ganho ponto, porque hoje eu vou te mostrar a tática mais insana, Pikachu Fire da Galáxia, braba pra você tá ganhando muito ponto, jogando o safe do safe nisso na sua partida, então já deixa o likezão, se é novo, se é bem bonito, se inscreve pra não perder nada de um todo dia meio de meio, e bora começar, eita meu parceiro, teve até um speed flow aqui no início hein doidão, rapaziada, primeira coisa da nossa tática, a gente tá ganhando exatamente nessas cabaninhas por aqui ó, porque nessas cabaninhas sempre tem bastante loot ó, e não vem ninguém pra cá, vocês viram que eu já peguei coletão 3, MP5, Pikachu Fire da Galáxia, tem brasante, então ó, caiu ali, lootia meu parceiro, lootia rápido, terminou de lootia, você vai vir exatamente pra cá, pegou essa tirolesa, vai vir exatamente pra essa pontezinha aqui, agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô moleque, agora eu tô ali rapaziada, vocês viram agora eu tô, ô menino, vem meu parceiro, vem meu parceiro, pode vir, pode vir no pique, pode vir a coisão, vem meu parceiro, já dá aquela rajada, vamos, se essa MP5 aqui tivesse mais bala, eu acho que dava pra finalizar hein doidão, esse aí que foi castigado, o bichão ficou com uns 30 de vida, vamos continuar com a explicação, terminou de lootia lá, ó, você pode dar até sorte das 6 fecharem aqui, mas se não fechar, é melhor ainda, por quê? Dificilmente vai ter alguém por essa área, e é isso que a gente vai querer, rapaziada, e uma coisa boa dessa ponte é que sempre pode passar uma pessoa aqui, ó, vocês viram que tinha um garotão pra lá, então você tem que ficar sempre alerta, não vai ficar dando bobeira, dando uma bronzeada no furinho aqui não, que vai dar ruim, fica sempre alerta, terminamos de lootia, já viemos pra ponte, o que vocês vão fazer? vamos esperar aqui, o gás começar a bater, o gás começou a bater, a gente vai pro próximo passo da nossa estratégia, se a 6 fechar aqui pra você, se você der sorte, dá 6 fechar aqui, você faz essa parte da estratégia depois, então o gás começou a bater, vamos pra próxima parte da nossa estratégia, que é o quê? vai ser o loot, muita gente não vai ter muita sorte de encontrar loot, vai faltar alguma coisa, como faltou pra mim, faltou gelo, e um capacete também, então vamos avançante pra cá, pra poder ir pra mil, o local mais próximo dessa ponte, onde mais tem loot, é aqui em mil, então a gente vai avançando pra cá, vem avançando até você chegar aqui nessa beirolinha aqui da frente, pra você não perder muita vida, se você saltar lá de trás, tu vai perder muita vida, aqui ó, nem perde vida direito, então avança pra cá, vem sartante, vem, opa, a roupa trilha tá comendo moleque, o pau quebrando, já vou chegar na voadora, a porrada tá comendo, tá comendo a porrada, tá estancando, vai dar ali uma voadora nas costas, ué, 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 vai tomar meu parceiro, vai tomar nervoso, valeu pela tio paizão, respeita a lenda, já cheguei em brasano, só sequência de chinelada de mãe, opa, porque, ah tá, deve ser aquele barril que estourou ali, né rapaz, não sei se tem mais alguém, não sei o que eu vou fazer, vou avançar pra cá, ó, dica de inteligência extrema, suprema, Pikachu, file de jogador próprio e raiz, nunca avance pra dentro do local que você, dentro do local não, dentro da cidade que você, que você, que você, eita, tô conseguindo falar, rapaziada, calma, que você acabou de chegar e teve treta, nunca vai reto, vai fazendo igual a minha, vai pegando informação, se tá tendo alguma coisa, se tem mais alguém, quando você confirmar que não tem ninguém, aí você desce lá, doidão, não vai na afobação, tem loot ali, tem loot ali, eu tenho que pegar, eu tenho que pegar, não vai nessa, e tu vai tomar uma lapada que não vai nem saber de onde, vai na inteligência que você vai se dar bem, você acha que eu venço tanta trocação e tanta partida, você pode ver que em todo vídeo meu, eu dou buia, meu parceiro, porque eu sou inteligente, eu sei o que eu tô fazendo, então isso aqui é dica de quem entende, eu já peguei um coletão, um coletão não, capazão 2, agora eu vou descer pra cá, por quê? Eu preciso de gelo, preciso de mais um pouquinho de loot, assim que eu terminar de loot, a gente vai pra próxima parte da nossa estratégia, segue o passo a passo que dá bom, meu parceiro, não tente fazer diferente, não tente fazer outras coisas que vai dar errado, segue o passo a passo, e a próxima parte da nossa estratégia agora é o que? A gente já conseguiu o nosso lootzão, tem até mais uma caixinha de loot aqui, ó, vamos passar, opa, gelouça, deve ser o cara que tava na trocação com aquele que eu cheguei dando voadora, né, rapaziada? Então, ó, vamos pra próxima parte que vai ser o que? Aqui sempre tem, costuma ter um ou dois veículos, meu parceiro, então a gente vai utilizar esse veículo pra próxima parte da nossa estratégia, já peguei aquela Mag 7 rasgadora de bucho nervosa, a gente vai utilizar o veículo pra próxima parte da nossa estratégia, como a gente tá muito, mas muito longe mesmo da safe, a gente precisa de um veículo, é que sempre tem um ou dois veículos, que costuma ter um aqui nessa garagem e o outro ali debaixo. Bom, qualquer veículo serve, rapaziada, como a gente vai tá dentro do gás e não vai ter ninguém aqui, qualquer veículo serve, é claro que se você tiver um tuk-tuk, né, meu parceiro, aí, tem até que se coisar, porque é mais fácil tu ir correndo do que usar um tuk-tuk, pegou a pontezinha pra cá, vai vir, meu parceiro, vai vir igual a Veloz e Furiosa, vem em Brasante, vem no pique, vem no grau, vem empenando, vem fazendo o que você quiser, vem de jumento, vem de carroça, vem de ladinho, vem mandando um passeio, o importante é você vir, ó, já tamo dando aquela relada no quitão, e olha ali o contador, rapaziada, mais da metade da candangaiada dos meriante dos ceboso, já foi eliminado, então a gente já tá muito bem coisado, e agora a gente vai pra próxima parte da nossa estratégia, que vai ser o quê? Calma, meu parceiro, calma, meu parceiro, deixa aquele likezão se ainda não deixou, se você é novo caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo, se inscreve pra não perder nada, avisão todo dia, meio de e-mail, e você também que já me acompanha, confere aí se o YouTube, isso em um YouTube, se o YouTube não tirou sua inscrição, confere aí se tá inscrito e com o canal, com o canal não, com o sininho ativo, tô falando muita coisa errada, com o sininho ativo pra você receber as notificações, meu parceiro. Vamos avançante pra cá, opa, alguém deixou esse veículo, tá vendo, não tem nada nesse drop, é, não tem nada, tem uma WM, mas não quero jogar em WM não. Vamos avançante pra cá, com a nossa mototeca já chegando, parecendo o Batman, já viram a Batmoto, meu parceiro, a gente vai chegar igual a Batman. E assim que a gente sair de dentro desse gás, a gente vai pro próximo passo da nossa estratégia, rapaziada, por isso que é extremamente importante que você acompanhe o vídeo todo, nem pesca, doidão, nem pesca, eu tô vendo você piscar. Vamos avançar pra cá, e enquanto isso, olha aqui, meu parceiro, a gente tá jogando safe do safe, a rapaziada tá tudo tretando, os bichão tá tudo se bagaçando, a gente vai chegar só daqui a pouco, vou dar aquela relada no kitão nervoso aqui, aquele kitão grosso, pesado, largo. E já pegamos o top 15, a partir do top 10, eita, até cuspei aqui na tela, calma aí, deixa eu limpar, a partir do top 10, tem hora que eu falo tão violentamente, que até vai cuspe na tela do negócio, na moral. A partir do top 10, a gente não perde mais pontos, então vamos pro posicionamento agora, rapaziada, finalzão de partida, já tamo quase pegando o top 10, a gente vai pegar aquele posicionamentozinho pra dar vantagem pra gente, Porque a gente bem posicionado, finalzão de partida, vai evitar se movimentar pelo mapa, e também vai conseguir pegar os caras na boa, entrando pra poder pegar safe, vamos lá, Tomou aquela atropelada linda, já pega mais de 7, arregaça, tá com selinho, tá com selinho, toma aqui meu parceiro, toma na buchada, não adianta tacar gelando lá o jumento. Mano, esses caras são muito burros, o cara tava dando assim, pra que que foi do lado de fora, nesta afombação toda? Se o cara simplesmente tivesse um pouquinho de paciência pra esperar, ele teria me pego na boa aqui meu parceiro, mas não, os caras são muito afobados, o cara tá dentro da safe, tá correndo no aberto pra quê? Meu parceiro, tu entrou dentro da safe, fica onde você estiver, não saia, não entregue localização, nem peide, não dá nenhum peido, porque vão saber que você tá lá. Quando você vê um inimigo, aí sim você descarrega o pente, eu vou te mostrar já já, deixa eu vir pra cá pra ver se dá pra comprar, é ela, a perigosa, a nervosa, a violenta, a grosa, sequência de quarentinha. Agora eu vou te mostrar o que que aquele corno manso, arrombado, deveria ter feito. Simplesmente é o quê? O cara tá dentro da safe aqui, ó, essa casinha tá dentro da safe, meu parceiro, o que que a gente vai fazer? Vamos subir nela e ficar aqui o tempo todo, vou tacar um dronezão pra cá, a gente só vai entregar localização quando a gente vê inimigo passar bugar bala. Ou vamos avançar, opa, dronezinha, ô caralinho, moleque, ô caralinho, dá aquela rajadela. Mano, o que é isso? O hack, levei o hack, levei o hack. Mano, eu, 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 fui salvo, fui salvo pelo bongo, hein, mongol. Bom, rapaziada, eu mirei no cara, do nada, aparece um hack de carro, titando, teletanportando, Goku apareceu do nada. Ô meu parceiro, vamos falecer, eu não queria te salvar não, eu queria que você caísse duro aí que nem merda. Vamos, meu parceiro, vamos respeitar, vamos lá, vamos lá. Aí, ô meu filho, ô meu filho, vamos respeitante, vamos respeitante, valeu pelo aqui, o filhão. Ô, onde já se viu, tô achando que eu ia te salvar, tá, tá, tá brincante aí, doidão, tá brincante? Ó, já tamo aqui, já conseguimos um coisadão, volta, 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 viu o cara, viu o cara, viu o cara. Oxi, oxi, acho que ele me virou, acho que ele me virou, rapaziada, acho que ele me virou. É, não, acho que ele, sei lá, o bicho tá de novo, teatro da Silva ali, é no bluzinho da Silva 235H. Mano, mas aquele hack ali do carro foi sinistro, hein, cês viram isso, meu parceiro? Se você não viu, volta o vídeo e dá uma olhadinha de novo. Mano, o cara spawnou de carro do nada, no meio do tiroteio. Simplesmente eu fui atirar no cara e o maluco de carro apareceu na frente, sem explicação. Ô, Garena, que física é essa, doido? Esse jack aí tão sinistro, tá com a granadela pra cá, dá uma rasadela no selo. Ninguém atira nesse troço já também, né, rapaz? Será que atira nele? Eu não sei, tem alguém atirando pra cá, lá vai, galera, na caça do menino. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Bota a carinha que eu vou rasgar a bala lá. Vou avançando pra cá, ó, como assim? Tá próximo de mim, o que a gente vai fazer? Não vamos se afobar, não vamos se afobar. Ah, vai acompanhando o gajo, assim que o gajo começar a bater, pronto, a gente vai acompanhando. Não tem por que se afobar, até porque você fica basicamente no alberto. Só tem umas arvorezinhas magrela seca pra pegar um... Opa, coronhazão na três na filha, não é aquela coisata, né? Ué, ué, ele toma, toma na peituquinha, toma na peituquinha. Já apliquei logo silicone no menino, ó. Vai, opa, opa. Ué, não pega a mira no miserável não, rapaziada, o que é isso? Deixa eu destruir o gelo desse trouxa. Porque aí assim, alguém enraja ele, né, rapaz? Tem mais três que estão andando vivo. Tem um que tá ali intocado, bicho todo cagado. Ele ali nunca chegou no final de uma partida, rapaz. É bicho... Ué, 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 que é isso, meu filho? Eita, cabeça de jumento, caixa d'água do cacete. Vou destruir seu gelo, vou... Ué, 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 como é que não pega tiro nisso, meu parceiro? Como é que não pega tiro? Que isso, cara? Mano, não é possível... Ué, ué, tô ali, rapaziada, tô ali, rapaziada. Dá uma cagadinha, dá uma cagadinha. Toma aqui, ó. Vou limpar tua bunda. Toma aqui, ó. Passei logo a grosa no caneco pra limpar. O meu parceiro, o meu parceiro. Ué, 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 taca um gelo pra cá. Calma aí, rapaz. Tem mais dois caras, eu tô no meio de um sanduíche, rapaziada. Eu tô no meio de um sanduíche, deixa eu ver se o gelo aqui. Mano, eu para de atirar em mim, vagabundo cebozo. Mano, os caras tão atravessando o gelo aqui, rapaziada. Trapaceirada lixo. Todo final de partida tem um trapaceiro lixo desses. Ué, 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 ué. Ali, rapaziada, ali, rapaziada. Mano, 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 o que é isso, mano? O atirou, não pega nessa bosta. Rapaziada, como é que pô? Mano, qual é a física desse jogo, cara? O cara tá com o corpo do lado de fora. Olha lá, cara. Olha lá, cara. O cara tá com o corpo do lado de fora do cover e a bala não pega nesse doente mental. Mas os caras tão atirando por trás do gelo e me acertando sem explicação, cara. Não consigo compreender isso. Os caras tão com o corpo do lado de fora do... Vai, 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 vai. Olha o mim, cara. Cara, não é possível, cara, não é possível, porque eu cair logo com 2 trapaceiros lixo arrombado no final da partida só pra me irritar. Tenho 3 gelo ainda, meu gelo tá coisando, meu gelo tá coisando. Vou ter que dar uma avançadela pra cá de gelo, que eu sei que tá coisando pra cá. Vou preparar uma granadela, preparar aquela granadinha, temporeza granadinha, tá preparado. Ô meu filho de uma... Mano, eu já tô coisado com aquele lixo ali doente, verminoso de merda. Cara, dá uma raiva, cara. Gente, trapaceira lixo. Vem, seu filho de uma mongoloide do cacete. Vem, meu parceiro. Ali, ali. Mano, o tiro não pega nessa bosta. Tá, eu tô no meio... Os caras não trocam tiro também, cara. Os caras não trocam tiro. Alguém foi finalizado, alguém foi finalizado. Eu não sei quem, eu não sei quem, rapaziada. Eu não sei quem foi finalizado. Eu não sei se foi aquele, se foi esse trapaceiro doente aqui, se foi outro lixo que tá do outro lado. Eu acho que foi... Tá, tá, foi aquele lá mesmo. Eita, tá de lança, tá de lança. Tá de lancinha, tá de lança. Não, mano. Para, toca esse lança. Arrué lá. Deixa eu avançar pra cá, rapaz. Esse meu bicho vai destruir meu coletão. Dá aquela raiva dela no maluco. Dá aquela raiva do... Vem, meu parceiro. Vem, meu parceiro. Dá uma raiva. Taca isso além. Eu achei que o lança ia bater na cara dele, rapaziada. Por isso que eu taquei esse gelo. Ô, meu filho. Acaba a bala de lança também. Não, doido. Dá a raiva dela no maluco. Dá a raiva dela no maluco. Se movimenta. Eu não tenho gelo. Eu não tenho gelo. Luquetão. Luquetão salvando. Meu parceiro, Luquetão salvou de novo nesse finalzão. Ave Maria. Rapaziada, foi mal pela irritação aí. Mas não tinha como não. Nunca vi uma partida com tanto trapaceiro doente, lixo, reestrume da sociedade igual essa partida aqui não, rapaziada. Era nego atravessando o gelo. Outro se teletransportando com o carro. Meu amigo, que partida sofrida foi essa. Mas conseguimos primeira do dia, concluída com sucesso. 72 pontão fácil na patente. Mestre, meu parceiro. Então, se eu consigo, caindo com um hack, com um lixo humano da sociedade, conseguir se dar bem nas partidas, você que vai jogar o safe, tranquilo, nas partidinhas normal, vai se dar muito bem melhor do que eu, rapaziada. Então, se você não deixou o like, deixa o likezão. Se é novo, bem-vindo. Se inscreve, não perder nada. Eu vou dizer um todo dia meio de e-mail. E tá aparecendo aí pra você vários vídeos recomendados pra estar te ajudando. Até a próxima. Fui!